Olá pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre do que se trata um tal de VEDA Então, principalmente pra galera que cria conteúdo aqui pro YouTube, né, os tais YouTubers Já que eu também tenho canal no YouTube, eu sei que tem muita gente que também tem E algumas coisas são desconhecidas pra muitas pessoas, por exemplo, do que se trata o VEDA Então hoje eu vou falar sobre isso, mas também pra vocês inscritos no meu canal Também aguenta aí porque vocês vão entender algo que vai acontecer nesse mês agora relacionado a esse VEDA Então, pra todos os motivos, assiste o vídeo até o final, já peço pra você garantir o seu joinha, o seu like aqui embaixo pra mim E também inscreva-se no canal, se você ainda não faz parte, se inscreve E também ativa o sino pra você receber notificação do YouTube toda vez que eu postar algum vídeo novo por aqui Então, pra início de conversa, VEDA é uma sigla que quer dizer Vlog Every Day April ou August Ou seja, vlog todo dia no mês de abril e também no mês de agosto É um acontecimento que tem, né, pra criadores de conteúdo no YouTube Então no mês de abril e também no mês de agosto tem esse VEDA que é um desafio Pra quem quiser se colocar a esse desafio de fazer vídeos todos os dias durante o mês inteiro No mês de abril e no mês de agosto Como eu expliquei, por isso então que chegou-se a essa sigla VEDA E aí para os meus inscritos já fica a dica Eu estarei fazendo o VEDA nesse mês agora de abril Então preparem-se que teremos vídeo todos os dias nesse mês Por isso que eu peço a você se inscrever pra você não perder nada que eu poste por aqui E aí eu acho interessante eu fazer o primeiro vídeo Esse vídeo aqui que fará parte também da playlist Profissão Youtuber Que já existe aqui no canal Então se você quer saber mais de outros vídeos que eu já fiz relacionados ao assunto do mundo do YouTube O link dessa playlist estará aqui embaixo, na descrição Mas então, existem basicamente dois tipos de VEDA VEDA, como o próprio nome diz, como eu já mostrei pra vocês É VLOG Então é mais pra aqueles canais que fazem VLOG Pra quem não sabe, VLOG é um estilo de vídeo em que a pessoa pega a câmera de mão E vai gravando acontecimentos do seu dia Então isso é um vídeo classificado como VLOG Mas pra quem não faz VLOG Ou pra quem não tem o VLOG como o tipo de vídeo principal do seu canal Você tá pensando, ah, então eu não posso fazer VEDA Não, existe um segundo tipo de VEDA Que é simplesmente o que? Vídeo todos os dias, nesse mês de abril ou no mês de agosto Também é um VEDA do mesmo jeito Só que ao invés de fazer vlogs, você vai fazer vídeos Vídeos, por exemplo, como esse que eu estou fazendo aqui Que não é um vlog É um vídeo com um formato diferente de um vlog Mas não deixarei de estar fazendo vídeo todos os dias Então estarei fazendo o VEDA também E aí, pra quem tem canal no YouTube e gostaria de participar do VEDA Se não sabia o que significava e agora achou interessante Vou dar aqui duas dicas Se você vai fazer o VEDA no estilo de vlog A minha dica é que você realmente preste atenção Pra você não ficar fazendo vídeos todos os dias Mostrando sempre a mesma rotina Porque isso não vai ser interessante para quem está te assistindo Proponha-se a fazer coisas diferentes no seu dia a dia Pra que o vídeo realmente seja interessante E aquelas pessoas que te acompanham Realmente venham a ter interesse em acompanhar todos esses vídeos Que você vai fazer naquele mês Já pra quem for fazer VEDA no estilo que eu estou fazendo aqui Que não é no estilo de vlog essencialmente A minha dica é Programe-se Ou seja, antes de começar o VEDA Tente já iniciar o VEDA com alguns vídeos de reserva Que foi o que eu fiz Esse vídeo que por exemplo eu gravei alguns dias atrás E eu já estou iniciando esse VEDA aqui Com cerca de nove vídeos Não sei exatamente se são novos Mas cerca de nove vídeos já gravados Editados Estão em reserva aqui no meu canal E isso vai me ajudar pra que Eu não fique de repente no desespero Porque acreditem Durante um mês inteiro É muito provável que você tenha contratempos E você de repente não tenha tempo de gravar Ou editar algum vídeo Em um determinado dia que você tinha se programado Pra fazer isso E aí o que você vai fazer? Você vai ficar no dia seguinte sem vídeo? Sem entregar o conteúdo para o seu público Que você prometeu? Então pra evitar que isso aconteça É sempre interessante que você inicie o VEDA Já com vídeos em reserva Pra justamente se acontecer algum momento De você não conseguir gravar Editar algum vídeo Não vai ter problema Por quê? Porque pro dia seguinte você já vai ter algum vídeo Pra liberar Porque você já tem uma reserva Prontamente ali disponível Vocês entendem? Mas aquela dica que eu falei anteriormente Pra você se propor a fazer coisas diferentes Na sua rotina Se você for fazer VEDA No estilo de vlog Pra quem for fazer o VEDA Sem ser no estilo de vlog Também você precisa fazer Coisas diferentes O que eu quero dizer Aqui por exemplo Eu falo sobre dicas de saúde Principalmente sobre alimentação Mas aqui por exemplo Eu não vou fazer todos esses dias Do mês de abril Somente sobre comida 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 A exemplo desse vídeo de hoje É um vídeo Mas não é um vídeo sobre alimentação Então vai ter vídeo Que eu vou falar sobre o curso de nutrição Sobre a profissão de nutrição Sobre assuntos que não são de nutrição Mas que são de saúde De alguma forma E dentro do universo da nutrição Da alimentação Eu vou variar Então vai ter vídeo sobre jejum intermitente Vai ter vídeo sobre emagrecimento Sobre suplementos E por aí vai O que não dá é pra você fazer Sempre a mesma coisa Sempre falando sobre Um exemplo Emagrecimento Todos os vídeos do mês Vai ser Emagrecendo com maçã Emagrecendo comendo banana Emagrecendo comendo feijão Sabe assim? Não Temos que variar Variando você ganha a chance De você atrair mais pessoas Para o seu canal E esse tipo de desafio De você fazer vídeos Todos os dias No mês É justamente também Com esse propósito De você ter mais visibilidade Ao invés de você fazer Um vídeo por semana Que geraria aí Quatro vídeos naquele mês Você vai fazer Trinta Trinta e um vídeos Naquele mês Então é um baita De um aumento De vídeos Que você vai lançar Aumentando muito A chance de você Ser visto por outras pessoas Que ainda não te conheciam Então para os meus inscritos Eu espero que vocês tenham gostado Da novidade De termos vídeos Todos os dias Durante um mês inteiro Então eu espero A sua presença A sua companhia Que está todos os dias Nos comentários Eu quero ver você Deixando o seu joinha Os seus comentários Em todos os vídeos Que eu postar Ou pelo menos a maioria Quando você puder Comenta, tá bom? E acompanhe nas minhas redes sociais A minha fanpage é Facebook.com Barra Henrique Nutricionista O meu Instagram É o Henrique Underline Nutricionista E meu Snapchat É o Henrique Underline Nutri E para quem aí É youtuber Também tem um canal no Youtube Eu pretendo criar Se você gostou do vídeo Deixa aqui embaixo Nos comentários Se ficou alguma dúvida Pode perguntar Caso você queira Que eu volte aqui Fazendo mais vídeos Desse tipo Desse mundo Youtubístico Você me deixa aqui Nos comentários A sua sugestão Que em breve Eu posso estar fazendo Um vídeo Acatando o seu comentário Com a sua sugestão Combinado? Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal Se ainda não se inscreveu Hoje eu fico por aqui E a gente se vê Sabe quando? Amanhã no canal Porque amanhã Como eu disse Vai ter vídeo novo Até lá Tchau 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 Tchau